O governo de Córdoba e os policiais aquartelados assinaram um acordo para por fim a medida que causou saques e roubos. Maria Cecília Rodrigues assumiu a pasta da segurança e o sacerdote Juan Carlos Molina a secretaria da Cedronar. O Senado aprovou a nomeação de Juan Carlos Fábrica como presidente do Banco Central. Os 127 deputados eleitos em outubro tomaram posse e Julián Domingues foi reeleito presidente da Câmara. Argentina e Paraguá estabeleceram um programa conjunto de medidas sanitárias para lutar contra a dengue. Representantes da indústria destacaram o bom clima de diálogo com o governo durante a conferência industrial. Nova onda de atentados deixou pelo menos 35 mortos no Iraque. Alejandro Sabela chegou à costa do Sauípe para o sorteio da Copa que acontece nesta sexta-feira. O técnico do Vélez quer que os torcedores do São Lourenço estejam no jogo decisivo no estádio do Fortin na última data do torneio. Rafael Nadal confirmou que vai jogar o ATP de Buenos Aires em fevereiro.